Ana de Vito, para quem não me conhece, quero mostrar para vocês aqui no meio do meu canteiro de morango um visitante inesperado aqui. Olha aqui, bem dormindo tranquilo no cantinho, mas eu vou acordá-lo, não vou deixá-lo aqui. Olha aqui, tiramos ele dali, meu marido vai levar ele lá na represa que tem lá para baixo e está meio preguiçoso aqui, olha, não quer dar uns pulinhos para a gente ver, para mim filmar aí para vocês. Mais, maior do que a minha mão, aqui na filmagem parece pequeno, mas é um monstro de um sapo. Aqui sempre que vira para a chuva começa a aparecer sapo, tem uma lagoa ali embaixo e quando chove muito eles vêm para cá, procuram o quintal da gente, um lugar fresco, no meio das plantações, mas eu não quero ele aqui não, o lugar dele é lá na natureza, lá na represa. Olha aqui, sapinho, dá uns pulinhos aí para o povo ver você. Vamos, pula, acorda, vai. Dá um pulinho esperto aí, vamos. Vamos lá, sapinho, lá para dentro não, pode virar para o outro lado, volta para lá. Cadê os pulos? Quero ver pulando. Vai lá, vai. Vamos, sapo, acorda. Então é isso, se inscreva no canal, se não for inscrito e até o próximo vídeo. Vamos levar o sapo para a lagoa. Tchau.